Fala amigos, Adilson, DJ Adilson, Adilson Zirade, estou aqui no estacionamento da CDHU do Jaraguá, aqui na estrada do corredor, próximo aqui ao Extra, ao Poupa Tempo, na garagem aqui, é isso mesmo, estacionamento, Zona Oeste de São Paulo, dei uma pintada na sobrancelha, pintei o cabelo também, parece que eu estou com 25, só que eu já estou com 86 anos, é isso aí, Adilson Zirade, DJ Adilson, vou mostrar o local para vocês aqui, vou virar o celular, olha aí, Se ligou, é isso aí, rolê hoje no Jaraguá, tour aqui próximo ao Jardim Pan-Americano, e vamos que vamos, Adilson Zirade, DJ Adilson, E aí E aí E aí E aí Obrigado.